Beleza pessoal, aqui é o Furnalhos Rufus, vou trazer um videozinho hoje no Metal Gear, vou começar a trazer alguns videos E esse video aqui é para como eliminar a Quiet de um jeito muito fácil, lembrando que esse aqui é o modo extremo Para começar você tem que ter um veículo blindado, tem que ser um tanque de guerra, tem aquele outro blindado que tem um canhão automático Se não me engano é 105mm, não me lembro agora, aquele não vai dar, é mais difícil que aquele lá, com esses tanques de guerra é bem fácil Esse primeiro jeito, vou trazer dois jeitos de eliminar ela, esse primeiro ele garante ranking S, no modo extremo E no modo normal também deve garantir, não usei esse método aqui no modo normal É bem tranquilo, não tem dificuldade nenhuma para fazer esse jeito aqui Bom, vocês vão começar a missão, vai ser escondido atrás desse muro aqui, a primeira coisa que vocês tem que fazer é marcar a Quiet Que aí fica mais fácil de ver ela, vocês vão descer aqui rastejando, tá, se não vocês vão tomar um tiro e já morre aqui no extremo Se você mirar nela nessa posição aqui atrás da árvore, ela não vai ver, esse primeiro tiro aqui é só para distrair ela, tá, porque se tu correr para o tanque sem distrair ela com esse primeiro tiro, ela vai te matar Olha lá, ela correu para a esquerda, né, como ela estava marcada, ela fica um tempo marcado A gente posiciona o tanque aqui e tenta achar ela O ideal é ser de dia, tá, eu acabei fazendo de noite e essa visão desse tanque aí não é muito boa Mas ela dá o brilho da luneta dela e indica onde é que ela está, vocês podem ver que eu estou tentando achar ela, mas está bem escuro de noite, tá E aí é mais ou menos isso, tá, vocês vão atirando nela, espera ela trocar de posição, encontra ela de novo, leva um tempinho, não é muita coisa Mas é bem tranquilo E aí, lembrando que assim, ó, tem que esperar também ela atirar, tá, como está de noite eu não conseguia ver ela direito De dia tu consegue ver a poeira dela correndo lá no fundo, tá, só acompanhar Mas de noite é bem complicado, então tem que esperar ela dar um tiro ou ela mirar Mas vocês vão ver, assim que ela mirar no tanque, já dá para ter uma noção mais ou menos de onde ela está, ó Aí vocês esperam mais um tiro, posiciona bem, a menina atira, não precisa ter pressa nenhuma, tá É bem tranquilo essa missão Eu vou deixar o gameplay correr e quando eu terminar de matar ela eu vou mostrar o segundo jeito, daí eu comento de novo, tá Eu vou deixar o tempo, tá Vamos lá. 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 Abraço. Vamos lá. Vamos lá.